Se você quiser usar ela pra apenas, é, colocar, né, nas suas artes, você vai usar ela assim, ou então fazer outra camada com essa, com esse número de correntinhas aqui, que são seis, você pode aumentar pra sete, essa flor você coloca quantas camadas você quiser, aí fica a seu gosto. Mas como eu quero pra esse objetivo aqui, eu vou agora pegar o fio cru. Dá um nozinho, na laçada, você vai vir com o lacinho que você deu na aguda e vem aqui dentro, traduz dentro da argolinha, sobe duas correntinhas. Então, que vai vir da altura de um ponto alto, aí você faz mais dois pontos altos dentro da argolinha, que vai ficar igual a três. É, agora você faz duas correntinhas. Você vem aqui na próxima argolinha, e você faz três pontos altos, a gente vai fazer um leque dentro dessa argolinha. Três pontos altos. Duas argolinhas. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Vai ficar assim. Três pontos altos. Três pontos altos, mais duas correntinhas, três pontos altos, que vai ser um leque. Agora, você vai fazer mais duas correntinhas, mais três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos dentro dessa próxima argolinha. Mais duas correntinhas. Três pontos altos. É outro leque aqui. Gente, esses cabritinhos berrando, é minha mãe que cria. Injeitados. Aí, eles ficam ouvindo a voz das pessoas falando, e eles ficam berrando. É, mais duas correntinhas, mais três pontos altos. Mais duas correntinhas. Aí, três pontos altos. Novamente, outro leque. Mais três pontos altos no mesmo lugar. Aí, duas correntinhas. Aí, duas correntinhas. Mais três pontos altos nesse próximo argolinha. Na verdade, isso aqui é bem simples, pra quem sabe fazer crochê, é um dos pontos mais simples pra fazer um squash. Vamos, no próximo, fazer três pontos altos. Vamos, no próximo, fazer três pontos altos. Aqui é um leque, na verdade, o último leque. Como eu fecho aqui, ó. Eu gosto de fechar com um ponto alto. Aí, você vem, dá a laçada na agulha, introduz na terceira correntinha da primeira carreira. E fecha, puxa de vez. Na verdade, meio ponto. Fica assim. Aí, você vem aqui, você sobe duas correntinhas e mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Caramba! A agulha tá luz, né? Três pontos altos. Duas correntinhas. E leque sobre leque. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Eu vou explicar aqui como vocês fazem agora, ó. A primeira carreira ficou assim, ó. Leque, um grupinho de três pontos altos na uma argolinha. Na próxima argolinha, outro leque. Na segunda carreira, você faz leque sobre leque. Dois grupinhos de três pontos altos e duas correntinhas. Leque. Aqui na terceira carreira, é um leque, três grupinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. E assim vai ficar esse squash. Porque, na verdade, ele é pra ser unido os dois. Vão ser unidos pra fazer o que eu preciso. Na próxima aula, eu vou estar mostrando pra vocês como é que eu vou fazer o início do caminho de sofá. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.